No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de acessórios de praia Pra vocês sabem que tá calor, tá verão E nós vamos, tamo que nem peixe na água, né? Porque não dá pra aguentar Ou nós estamos com o ar ligado, que é o meu caso aqui no quarto Por isso que eu não tô suando, porque eu tava derretendo até agora E vocês, meus seguimores, não reparem meu cabelo Porque meu cabelo, eu fui pra piscina e ele tá duro Meu pai amado, agora vai ficar três dias assim Não vai ter o que fazer Eu só me levanto, ele normalizar de novo Então agora vamos com os acessórios de praia Então já vão aí deixando o seu joinha e se inscrevendo aqui nesse canal maravilhoso O canal da Malu Demarque E fiquem ligados sempre na comunidade do canal Comunidade do canal, onde eu posto todas as fotos ali Posto umas três fotinhas por dia Daqui a pouco sai mais uma Sempre quando sai vídeo, sai foto Então se liga na comunidade E é o seguinte, gente, nós vamos começar Eu vou começar pelo maior de todos Que é esse aqui, ó Tá? Eu gosto muito desse aqui também E combinou com o meu biquíni, ó Então agora vamos experimentar Eu vou enfiar ele aqui Porque é só enfiar mesmo É um saco, ó Entendeu? Esse daqui é baia compridão, ó, gente Deixa eu mostrar pra vocês mais em longe, assim Deixa eu vir pra cá, ó É tipo um vestidão, ó Vai quase no joelho Mas, assim, parece ser assim nada Porque, ó Olha aqui Olha Que bonito O que eu tinha visto é o sol, ó Parece a primeira dama Bom, enfim, gente Agora nós vamos pro próximo É um vestidinho todo furado Que eu, na verdade, chaquei da minha avó Eu vi e falei assim Nossa, eu gostei Vou pegar pra mim Tipo isso Vamos experimentar ele agora E vocês vão deixando aí Nesse vídeo a nota de vocês Certo, galera? Olha, tem um detalhe aqui Que tem um negócio de amarrar Mas não sei se serve pra alguma coisa Vamos tentar ver se serve Vamos tentar Tem que colher um pouquinho, gente Que eu ando comendo muito Ah, isso aqui é lindo, né? Espera aí Vamos ver se aqui serve pra alguma coisa Eu acho que não Acho que é só um enfeite mesmo É só um enfeite mesmo Agora eu desfiz o nó aqui, ó Ele é mais curto, ó, gente E ele é todo furado, ó Inter furadinho Coisa mais linda Tem três cores Agora eu vou fazer um top aqui de novo, ó Vamos ver se vai ficar bonito Esse negócio aqui Bicho, acho que ficou meio estranho Mas tá bom, né? Ah, tá bom, ó Ficou bonitinho, ó Gosto muito dele, gente Não sei se dá pra vocês verem O detalhe aqui, ó Aqui já é outra cor, ó Ó, essa cor aqui Que linda, né? E agora esse daqui É o que eu mais gosto, tá? Pela cor Esse daqui é uma canga Tá? Não sei o que vocês falam aí A Yves, né? Mas olha que coisa mais linda Essa canga aqui Pega a visão As cores dela A cor que eu achei tão linda Foi o roxo Esse roxo, assim, ó Com laranja Que também combina com o meu biquíni E agora a gente vai ver Alguns jeitos de usar essa canga Também não sei, né? Nós vamos testar agora Nós vamos testar agora Ver se vai ficar bom Primeira vez que eu tô testando ela Em vídeo, tá? Eu não sei se vai dar pra fazer Duas voltas aqui, ó Até que dá, ó Mas, ó Vamos ver Vamos ver aqui primeiro, ó Se eu fosse amarrar Do lado, ó Ai, meu pai, amado Não consigo amarrar agora Se eu fosse amarrar assim Fazer um nozão Nossa, gente É muito bonita Agora, se eu fosse Fazer duas voltas Vou fazer duas voltas aqui Faz uma aqui Pá Prende aqui Ah, achei assim Melhor, eu acho Achei que ficou mais firme Mas vamos testar Vamos ver Fiquei tipo uma açaí Nossa, gente Que isso Gostei muito O que vocês acham? Tá estourando muito a luz aqui Olha só que coisa linda Olha a cor, gente O que eu mais amei foi a cor, ó Pra gente que vai na praia Que tá sempre por aí Que nem peixinho Eu gosto muito de praia e de água Sabe? Eu só não vou muito Porque Eu não gosto de ficar sozinha Mas olha só que bonita Isso que tá Essa Essa cana aqui Deixa eu ver Meu Deus, o quarto funcionava ligado Com a porta aberta Agora eu não entendi Gente Por isso que eu vi Que não tava gelando o quarto E eu, né Gravando com a porta aberta Aqui, ó Gente Tinha mais alguns Pra mostrar pra vocês Mas eu queria fazer Outro vídeo Tá? Mas aproveitando Então o embalo Eu vou mostrar pra vocês Esse vestidinho Aqui também É um vestidinho de praia Ele é Quase transparente Sabe? Gente Quase, quase, quase Transparente Esse vestido aqui Muito lindo Mas o meu preferido É esse aqui, ó Isso daqui É maravilhoso Agora vamos Amarrar aqui É apertando já Acho que eu apertei demais Aqui Vamos provar Esse vestidinho Antes de nós Encerrar o vídeo Só pra nós ver Como fica O meu pé de cá Olha Aí ele tem Ó De rosquinha Eu achei muito bonitinho Tem atrás também Olha E ele é bem solto Ele não é aquela coisa Que fica assim E é muito geladinho É bom de usar Entendeu? Agora que tá esse calor Do cão Do cão Porque se eu sair aqui Desse quarto agora Eu vou passar mal Vou passar mal Porque lá fora Tá Tá terrível Deixa eu dobrar aqui Já isso aqui Porque hoje foi o dia Que eu já tirei Um monte de coisa Do meu guarda roupa De novo Arrumei ele inteiro Inteiro Tirei tudo de dentro Limpei Passei um negócio Pra ficar cheiroso Limpei o guarda roupa todo E já tem ali Mais umas quatro sacolas Tudo de roupa Que eu não uso Porque eu vou dar Vou dar pra alguém Nossa senhora Como é que dobra isso aqui Tá Mas enfim gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que eu fiz hoje Pra vocês Mostrando Alguns itens De praia Novo Que eu tenho aqui E tem mais Tá Tem mais Mas é o seguinte Eu quero deixar Pra fazer Outro vídeo Pra vocês Tá Se vocês gostarem Desse aqui Porque se vocês não gostarem Eu também não vou fazer Com os outros itens de praia Que eu adquiri Faz pouco tempo Agora eu vou guardar Esse aqui E vocês me esperam aí Vou tá aqui Bonitinho De novo O meu guarda roupa Super organizado Agora tá lindo Esse guarda roupa Vou mostrar pra vocês Até E vocês Diga que não Diga que não Vou mostrar agora Pra vocês O meu guarda roupa Olha que coisa Mais linda Mais cheia Eu compartilhando Minha intimidade Com vocês É claro Aqui eu deixei Um monte de coisa íntima Aqui atrás Também tem uma caixa E aqui é um negocinho Olha só Gente Essa coisa mais bonitinha Nunca ficou tão arrumado Assim Esse guarda roupa As gavetas Também Não pense que As gavetas Tá desarrumadas As gavetas Tá tudo Arrumadinhas Olha lá Isso aqui É só metade Do que eu tenho Tá gente Porque tem mais Duas gavetas Cheias De sutiã Essas coisas Biquíni Duas gavetas Eu não sei onde enfiar mais Mas esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado De estar participando Desse vídeo comigo E não se esqueça De deixar o seu comentário Aí pra mim No vídeo Dando a nota de vocês E se vocês gostaram Dos meus novos looks De praia É isso mesmo E se vocês gostarem Não se esqueça Que vai ter mais vídeos De praia Aqui pra vocês Então Fui